Na subida do morro me contaram Que você bateu na minha nega Isso não é direito Bater numa mulher que não é sua Deixou a nega quase nua No meio da rua A nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido Vou lhe mandar para a cidade de pé junto Vou lhe tornar em um difunto Você mesmo sabe Que eu já fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia Dei trabalho à polícia pra cachorro Dei até no dono do morro Mas nunca abusei De uma mulher que fosse de um amigo Agora me zanguei consigo Hoje venho animado Vou lhe deixar todo cortado Vou dar-lhe o castigo Meto-lhe o osso no abdômen Tiro fora o seu Que isso rapaz Aí me tiro o osso Bandeirinha vinha caindo Disse Boniqueira Você me feriu Então eu disse Ele é claro Você me desrespeitou Mexeu com a minha nega Você sabe que em casa de vagabundo Malandro não pede emprego Como é que você vem com chavegada Estarmado Estarmado Eu quero ver gordura Que a banha está cara Aí me tinha a mão da aduana Na peixeira Porque eu sou de Pernambuco Olinda Cidade pequena Porém decente Aí peguei um virgulhinho Pelo abdômen Desci pelo dodeno Fiz-i pelo bilhar Fiz uma tubagem Ele caiu Tudo ensanguentado E as senhoras Como sempre Nervosas Ai meu Deus Esse homem Mora Coitado Olha aí Isso é se esvaída Em sangue Ora minha senhora Dê-lhe óleo Calforado Penicilina Estreptomicina Cremiosa Engrazida E até Vacina Salque Mas o homem já está doado frio Agora Malandro que é malandro Não denuncia o outro Espera para tirar a folga Então Diz o malandro Diz o malandro Vocês não se afodem Que um homem dessa vez não vai morrer Se ele voltar dou pra valer Vocês botem terra Desse sangue não é guerra É brincadeira Vou desguiando na carreira A jurusta já vem E vocês digam que eu vou me aprontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito Ao Tenerilça Se descobrindo Foi um malandro apaixonado Que acabou se suicidando Pera aí, rapaz Vamos brigar por causa de uma coisa besta Assim Por causa de mulher Agora aí, Jardes Agora eu queria Convidar Um grande irmão meu E meu querido Luiz Melody Obrigado, Jardes Macalé Obrigado, Jardes Macalé Estou até emocionado Obrigado, Jardes Macalé Obrigado, Jardes Macalé